Então, olá galera, eu sou Kennedy do Amazonas, sou delegado da Itapá Nacional a partir de uma conferência estadual e municipal que teve no nosso estado mas na verdade o grande motivo da nossa turma, da nossa bancada estar aqui é sem dúvida fazer uma avaliação conjuntural acerca das políticas públicas dos direitos LGBT mas sem dúvida fazer um caderno de proposituras para os próximos dias afinal de contas o que nos move são as políticas públicas, são os nossos direitos é o direito pela saúde, pela educação, enfim eu acho que esse é o nosso grande papel no dia de hoje inclusive no dia de hoje que é a plenária final da Conferência Nacional LGBT